Fala turminha, Marinho aqui na Sena, estou aqui porque foram me buscar lá senão eu não ia vir, mas já que você está assistindo então não perca não, porque eu falei um monte de parada legal, tamo junto é nóis. Fala rapaziada, eu sou o Luan Pérez, estou aqui para responder as perguntas que vão fazer aqui, tem certeza que vocês vão gostar da resposta e vão concordar comigo, valeu? Brega. Ah mano, eu sou muito eclético, tá ligado? Eu escuto todo tipo de música, mas nessas opções aí eu vou ficar com breguinho. E você tem uma preferida fora dessas? Ah é, pagadão baiana, né? Importante, mas tem outras opções aí. Listrada. A minha branca, né? Eu sou fã da listrada. Já estou bolado com tudo, então eu vou nem ficar em cima do Moro, eu prefiro nenhum mais. Eu nunca assisti Fazenda nem de Pérez Cruz, Big Brother eu assisti antigamente, também ficou com Big Brother. Tanto faz. No braço. Eu já tenho, eu tenho aqui, então no braço não. Tá, mas no braço não, deixado. É, mas ele falou mais em questão, eu acho de preferência, né? Não tenho preferência não. Daqui a pouco a gente lança mais um aqui e já era. Não pretendo mais não. Faz aqui mesmo e já foi no impulso, foi no impulso. Chaves, né? É até de brincadeira, o cara que leva de rebelde é sacanagem. Nada contra, nada contra, viu? Quem assiste. Nada contra quem assiste, mas chega não, pra mim não chega não. Chaves é rainha, pai. Chaves é japonês, japonês também era fã. O Pará, pô. O Pará é exótico demais, pô. O Pará tem todo tipo de apelido, qualquer bicho combina com ele, tá ligado? Cara, pai, aí você dá pra comparar com muita coisa. Teve um jogo, ó, foi? Achei que foi o Boca lá, né? Que a gente fez umas comparações um dia antes, que o Kuka reuniu a gente. É verdade, o Pará apareceu com tudo. Conhecia todo mundo. É. Todo mundo servia feita. É. Mestre Splinter, tudo combinava com ele. Não, eu não sou bonito não, tá ligado? Mas eu sou estiloso, pô. Quando meto um estilinho, pá, aí eu saio bem, tá ligado? Já não saí no mesmo patamar que o Luan, tá ligado? Que é um cara mais presença assim, pá. Se veste bem. Mas eu consigo me sair bem pelo estilo, tá ligado? Aí o pretinho, pá, tatuagem e tal, tá ligado? Mas tem demais. O outro bonito não tem não, pai. Não, não tem mais ninguém não. Se eu perguntar de feio, tem bastante. Tem uns que já saíram, como o Pituca, que tava liderando, né? Lá em cima, né? Pará, vem solteio, aí vem outros e outros aí. Instagram, né, pai? Instagram, sem dúvida. Twitter é tipo aquilo. Eu falo uma merda e sai correndo, tá ligado? Instagram é de boa, pô. Tranquilinho. Fazer as parcerias, parceria de comida. É, pô. Fazer aquelas paradas, tá ligado? A gente agradece aí quem contribui com nós aí. Vocês são influencers também. Ah, a gente dá um jeito, né? Depende, né? A gente influencia pro lado das coisas mais positivas e a gente também valoriza as pessoas que nos ajudam aí também. Tamo junto. É nóis. Se quiser mandar, pode mandar. Continue mandando. Lá na nossa rede social, a gente tá divulgando lá, né? Porque a gente não pode, porque a gente tá gravando bagulho pra Santos TV. Então, pra não gerar aquela parada, lá no nosso Insta vai estar os arrobinhos. Vou responder pra Luan, é videogame aqui. Que é videogame, mas eu sei mais da série. É uma sériezinha? É. Série A, Série B. Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Série B pra ver os parceiros, né? Já que, claro, o Santos nunca foi pro CLB. E nem vai. E nem vai. Então a gente aqui pode olhar, né, os amigos. E qual jogo, qual jogo, velho? Calfi Nerd. É, você gosta também, né? Pode, né? A pergunta, a pergunta é de lá, porque sabe que o cara que perguntou gosta muito de jogo também. Quer saber o que jogo Luan gosta também pra jogar online. Já tô, já tô mais jovem. Virou moda, né, velho? E você tem nome do jogo é Calfi Nerd, mas é Calfi Nerd. Que sériez que você tá assistindo no momento? Ah, cara, eu... A melhor do mundo é Prisombay. Pra mim, Prisombay que é a Tóquio. Tô precisando de algumas outras aí, né, que eu... Tá faltando alguns que eu já vi quase todas. Churrasco, velho, churrasco. O japonês aí vai muito bem, mas só que, porra, churrasco não tem como eu ficar fora, né, pai? Difícil, hein? Caraca, a pizzinha também é fera. Ah, meu. Mas eu sou japonês. Já vi? Aquele rodíziozinho japonês também, hein? Só que o que acontece? O japonês é pra você ir, com a nega, pra... Um jantarzinho de leve. Mas churrasco parece churrasco. Churrasco é... No final de semana... Pô, churrasco é diferenciado. Ah, mas vou falar, quando tem um japonês assim... Sushizinho top é bom demais. Esses meia boca não é bom não, mas... Mas assim, você vai no sushi, você come, aí você chega em casa, duas horas depois tu tá com fome. Essa é a vantagem de você ir no churrasco. Você come churrasco, no outro dia tu acorda, tu nem almoça. Tu tá cheio, entendeu? Então não tem vantagem. Vai, pai.